A estrela da alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor E as pastorinhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor Linda pastora morena da cor de madalena Tu não tens pena de mim que vivo tonto pelo seu olhar Linda criança, tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar A estrela da alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor E as pastorinhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor Linda pastora morena da cor de madalena Tu não tens pena de mim que vivo tonto pelo seu olhar Linda criança, tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar A estrela da alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor E as pastorinhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor Linda pastora morena da cor de madalena Linda pastora morena da cor de madalena Tu não tens pena de mim que vivo tonto pelo seu olhar Linda criança, tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar Linda pastora morena da cor de madalena 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 Linda pastora morena da cor de madalena